Olá, seja a todos bem-vindos ao canal Juninho Divulgações. Já se inscreva-se no nosso canal, deixe o like e vamos para o assunto de hoje que é auxílio emergencial. Governo encerra a análise de cadastros do auxílio de 600 com estes resultados. Os resultados foram encaminhados para a aprovação do Ministério da Cidadania. A maioria desses cadastros foi feito entre 17 de junho e 2 de julho, enquanto o prazo chegou ao fim. A Dataprev finalizou a análise de mais de 2 milhões de cadastros que aguardavam a resposta do auxílio emergencial de 600. Os resultados foram encaminhados para a aprovação do Ministério da Cidadania. A maioria desses cadastros foi feito entre 17 de junho e 2 de julho, enquanto o prazo chegou ao fim. Gustavus Canuto, presidente da Dataprev, deu entrevista ao correio brasiliense e afirmou que Dos mais de 2 milhões de cadastros, cerca de 1,5 milhão foram aprovados e cerca de 500 mil tiveram respostas negativas. A situação do cadastro pode ser visualizada no aplicativo, no site do benefício ou nos próximos dias. Quem foi aprovado deve aguardar as instruções de calendário do governo para receber a primeira parcela. Quem recebeu a resposta negativa pode constatar a decisão. Se alguma informação foi arrebaçada incorretamente, será necessário fazer um novo requerimento, dessa vez com os dados corretos. Quem não encontrou erro nos dados, mas discorda o resultado da Dataprev, pode abrir uma constatação. Dessa forma, o cadastro passa por uma nova análise sem previsão de resposta definida. Entre os principais motivos que o site informa para cadastro ter sido recusado, estão o vínculo a emprego ativo, recebimento de seguro-desemprego ou INSS, renda declarada de mais de 3 salários mínimos por família. Todos os novos aprovados terão direito a 5 parcelas do auxílio de 600 mães e famílias. O projeto altera numa lei de 1993 que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de 3 meses será concedido o auxílio emergencial de 600. Ao trabalhador que cumpra ao mesmo tempo os seguintes requisitos, seja maior de 18 anos, não tenha emprego formal, não seja titular de benefícios, previdenciários ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal. Essa falda do Bolsa Família. A renda mensal per capita seja até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total seja até 3 salários mínimos. Quem não tenha recebido em 2018 o atendimento tributável acima de R$ 28.559.070. Vamos tentar. Obrigado.